DC, DJ, Young Black Sete da ACA O hip hop está de volta Saca, troca a cara dos niggas, digo travolta E o mack é como Angola no básico de minha casa Protejo essa arte, fique alerto, motherfuckers Greg mandou a beat nisso e faz algo fudido É nega, vivo pra isso, deixa a vidra estar duvido E com teu member favorito, não faz parte do meu livro Estou chapada nesses putos, como se fossem meus filhos Yeah, como se fossem meus filhos Eu sou simplesmente independente e quente Ombi, o céu, a voz do gueto vem em breve Não tenha medo que o rap irá te morrer Enquanto o sá estará presente, o mercado não vai sofrer Admires como eu faço, admiras meu trabalho Dessas partes ninguém escapa, nem que fossem o ô chapo Yeah, nem que fossem o ô chapo Yeah, ah, confrontar o zá é como suicidar Não vem na mente de qualquer um, só se for exuntar lá Yeah, só se for exuntar lá Nigga, só ombi na casa 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 Yeah Nigga, ó os igreja Nigga, só aquecimento Nigga, pitiu Vocês já sabem como é que é Fiquem atentos, alert Vem em breve, nigga Vocês estão freestyling, um frizz Tamos aquecendo Quinta lâmpada O camarão que dá uma beira, a onda leva